Fala galera, aqui falando, bem que estou olhando mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série de... Arque... Ih! Arque travada... Caraca, o jogo travou mesmo, crashou rapaziada, meu Deus! Beleza rapaziada, a Wildcard atualizou ontem tirando o INI do jogo, né, que a galera alterava no PVP e provavelmente ele bugou alguns mods. E acredito que o tech, o peito tech seja um deles do mod que a gente colocou. Então, até então, vamos evitar ficar voando no set, galera, porque eu crashei duas vezes em sequência aqui, tentando voar com ele, galera. Bom, seguinte, pra hoje, galera, a galera falou pra gente tomar o Legendary... Vermute? Legendary... Ele mesmo. 7667 e 7619, deixa eu ver se tem algum... Nossa, ele tá na ponta da ponta, cara. 7667, mais precisamente. Acho que isso aqui tá interessante. Ó. Quase encostada nesse TP. Ih, caraca, eu tirei a botinha. A botinha é o principal, peraí. Pronto. A botinha, a calça, com a calça eu já consigo dar esse corridão aqui, ó. Ah, meu Deus, até esse tá crashando, galera. Eles bugaram tudo, então, né? É isso. Pronto. Tiramos até a calça agora, rapaziada. Não é possível. Bom, coloquei de dia novamente. 7667, né? É. Não tenho como gravar. Achei que tinha crashado, galera. Tô traumatizado, mano. Mas não crashou, não. Rapaz, já tava nervoso aqui. Eu ia falar, lascou. Bugaram os mods tudo, mano. Quer ver o voar e crachar? Não. Pelo menos isso, né, mano? Corrigiram uma coisa e bugaram os outros. Normal, né? Não. Não. Pra cá. Tá aí. Esse bicho parece que tem que arrancar a vida dele. E quando você arranca a vida dele, ele libera pra dar torpor. Então, temos que pegar aqui o Ghidorah. Agora tá cheio de Godzilla no deserto, né? Ontem que eu queria. Desça, Ghidorah! Ai. Levanta a voa, Ghidorah! Vambora. Botão direito dá aquele daninho legal. Espero não morrer montado. É isso. A estratégia é essa. Agora tem música no music também, né? Agora lascou tudo mesmo. Vamos baixar na vida dele. Quem falou que é assim foi o Blood. Dá o mesmo assim. O Tolong causou um... Ele fez esse bicho acordar, galera. Por causa de um... Trubulência. Alguma coisa desse tipo aí. Alguma irritação. Aí acabou fazendo esse berremute acordar, velho. Ai! Caraca, ele dá dano! Ah, mano... Não é nada... Segue, Ghidorah. Lancha ele. Adianta meu serviço aí. Que eu não tô podendo nem voar mais, velho. Fui nerfado, galera. Só dá pra usar a botinha. Mas o vídeo vai sair. Só de botinha, mas vai. A botinha salva igual, galera. A botinha já é suficiente pra gente. Pam, 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 pam. Vem cá, Ghidorah. Nem apanhou. É, mas você podia ter descido, né? Eu não voo mais, não, cara. Tem que ser humilde. Cadê essa humildade? Vamos ver quando ele deixou o bicho. Ó, arrancou bastante, hein? Arrancou mais do que eu. Tô há duas horas arrancando aqui. Ô, meu Deus! O bicho me olha e me mata, rapaz. Aí não dá. Todos os bichos fazem isso, cara. Tô ficando nervoso, hein? Tô ficando nervoso. Equipa a minha botinha. Ah, não. Ah, não. Nem a botinha tá equipando. Tem que ficar equipando a botinha toda hora. Vou ter que salvar o TP lá, galera. A gente vai ter que ficar vindo aqui toda hora. Aí vai ser uma luta, mano. Então é melhor a gente já evitar e já deixar salvo. Vem cá, Ghidorah. Vou acabar matando ele, cara. Tô vendo. Oxi. Qual foi? Tá doido, é? Ih, caraca. Ele quer me matar. Nem cheguei. Tome choque, miserável. Vou ficar só voando, mano. Tô cansado de morrer. Fica só no... No modo voadores. Tá quase chegando na vida. Então meteora o tamanho do mundo caindo ali. É esse mesmo. Liberou o torpor dele, galera. O seguinte. Tenho que usar algum bicho que não vai zicar o teme. Ufa. Ghidorah! Não vai matar ele, Ghidorah. 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 Tá maluco, Ghidorah. Não faz um negócio desse, não. Tá, pra dar torpor aqui, galera. Vamos já o... Jagger. Ele não é agressivo, então... A gente consegue se aproximar dele e dar o socão aqui. Ou morrer, né? Tentando. Foi. Aqui é tudo calculado, rapaziada. Sem pressa. Tudo no... Nos esquemas, pô. Beleza. Evolved... Oito Evolved. G-Cell. Não sei se eu tenho elemento pra isso. Deixa eu ver. Elemento. Ah, elemento. Aqui comigo eu acho que eu não vou ter. Select crafting station. Inventário. Calma aí, galera. Desaprendeu tudo. Não sei se eu tenho tudo. Tem que fazer a advanced e depois fazer a... A enhanced e depois fazer a evolved, tá, galera? Tá. Enhanced. Vamos fazer 30. Ative cais do céu e elemento. 148. Cara, eu tenho isso tudo aí. Eu só não sei onde que tá, mano. Eu sei que eu farmei bastante. Deixa eu ver se tá no varã. O varã a gente consegue puxar aqui. Tenho que olhar os últimos vídeos que a gente pegou, galera. Cara, eu vou ter que olhar no super, mano. O super vai bugar muito aqui. Ó, o super tá cheio de elementos. Eu lembro que eu peguei muito, galera. Mas eu não tô lembrando qual bicho que foi. Esse aqui tá tirando uma sonequinha. É, lascou. Porque eu acho que os últimos são o Shin. O super. Você, acho que não vai ter nada. Não, você já tava na base. Você não vai ter mesmo, não. Rapaz, lascou mesmo. Pera aí. Goliaf. Não, o Goliaf já tava aqui. Mano, sério que perdeu tudo? Deixou um monte, galera. Mas muito mesmo que a gente tinha farmado. Ah, tem um mecha também. Pera aí. F. Deixa eu ver se não tem nenhum outro. Tem não. Cara, que doideira, rapaziada. Eu vou testar o... O Ghidorah, mas... O Ghidorah é bem provável. E vai acabar morrendo esse bicho. A gente é zicado quando puxar ele aqui dentro. Já aconteceu uma vez essa tragédia. Hahahaha. Mas parece que eu achei um local legal pra puxar eles. Tá, realmente... As nossas G-Cell desapareceram, cara. Vou fazer o seguinte. Eu vou no Pântano. O Pântano tem muito... Mamutão. Farma com o Varão. O Varão vai lanchar tudo. Posso formar com o Goliaf também, né? Não tem pra que pegar o Varão, não. Goliaf não. O Ghidorah. É rápido, galera. Acho que uns três Mamutão que a gente matar já... Já nos fornece o que a gente precisa. Como é que ele vai dar a azada? Isso. Ó. Esse escorpião eu tenho medo, galera. Esse escorpião ele engana. Ele é perigoso. Se fosse o Ditorpor, eu tinha caído. E cadê os Mamut que eu falei que tinha centenas aqui? Aí, ó. Calma. Tá muito nervoso. Tá muito nervoso. É, mas não deu centenas de recursos. Aí eu fiquei nervoso. Não sei se vai ser o suficiente isso que eu peguei não, hein? 120? Tô vendo se não tem mais. Geralmente tem mais. Mas acho que não precisa não, tá, galera? São só oito G... É, Evolved. Então... Oito é de boa. Lascou. Lascou. Lascou, lascada. Vai lá. Beleza. Deu 120 dead caído do céu. Não, não deu. Não fez nada ainda. Pera aí. Enhanced. Pera. Caraca. Agora que eu tô vendo. São três que eu vou ter que passar, mano. É isso. Ativa. Ativa. Enhanced. Evolved. Beleza. Verados a ti. Agora Enhanced. Beleza. Quantas Enhanced? Enhanced. Tá ótimo. Agora Evolved. Preciso de oito. Beleza. Deu 13. Caraca. GG. É isso, rapaziada. É isso que nós quer. Bora dar TP no metal. Foi rápido e foi fácil. Vamos aí. Eita. Tá tendo tempestade. Nesse mapa é meio raro, tá, galera? Que? Ele acordou. Jagger. Tá tomando, tá tomando? Domado. Botar um trackerzinho em você. Cara, eu vou guardar essas cells aqui, mano. Você vai me desculpar, mas... Ela pode ser útil pra gente. 1.7 bilhões de vida. Vou guardar na nuvem. Deixa eu de cela. Vou fazer na base. Vou guardar essa cell aqui já. Nossa, pior que mesmo na geladeira ela perde rápido. Bom... Deixa eu pensar. Behremute, né, galera? Behremute. Behremute, mas não é esse Behremute, não. E, ó. Nossa senhora. Eu gastei tudo, será? F. Vamos ajeitar, vamos ajeitar. Não tem pressa, não. Deixa eu ver onde tem bastante... Na verdade, o Sasoru tá sendo o melhor, né? Mas acho que o Sasoru é meio complicado. Ó, tem três, ó. Encostado. Não, isso aqui tá encostado, não. Nossa, tá tudo longe, cara. É o Giga Moth mesmo. Vamos pegar um Tec pra ver. 41, 24. 42, 24. Capiteirinho. Capiteirinho é um guerreiro, né, galera? Esse aqui é, mano. É o segundo, mas é. Oxe, tem um muto abandonado. A galera sai abandonando tudo pelo mapa, velho. Galera, a gente vai dar uma focada agora no servidor de Pixelmon, tá? Logo vai tá saindo o servidor pra vocês aí. Não vai demorar, rapaziada. Ih, nasceu, foi lá no Pantano mesmo. Lá embaixo, ó. Falei que tinha mais. Se eu tivesse continuado, eu tinha achado. Vem cá, meu filho. Ui! Vai tirando aqui, nós... É brabo. Ah, esse aqui não dropa, galera. Aí trollou o trollado. Achei que ele dropou a vera a mais. O bicho não dropa é nada, cara. Fomos enganados, ludibriados. Iludidos. Calma. Paciência. Acho que já deve ter nascido mais aqui. F. Giga. Nenhuma nas coorden... Ah, aqui, ó. Tem esse aqui. Pra não falar que não tem, tem esse. 52, 23. É o suficiente, pera? 52, 23. Pera, pera aí. Eu tô tentando achar essa coordenada. Dentro da água, mano. Ou não? Não, tá não. Cara, tá dando muito... Tá dando pouquíssimo, pra não falar errado. Tá dando pouquíssimo, cara. O personagem acha um Sasoru ali. Sasoru no desertão costuma ter bastante. Só que a gente fez o farm rapidão, mas agora que faltou um pouquinho, a gente tá tendo dificuldade, mano. Faltou só pra fazer a cela, pra gente poder montar no bicho. O Ghidorah parece ser lento voando, galera. Mas não é. Ele percorre muito mapa por azada, mano. Cara... Não tem tu, vai tu mesmo, né? Vou matar ele, galera. Aproveitar que ele tá bugado. Eu esqueci qual que é o ataque especial dele voando, mano. Tem que deixar o wiki sempre aberto aqui. E aí Ai, meu Deus. Não sai não, não sai não, não sai não. Você vai me matar. Morri. Deixa eu dopar ele pra evitar problema. Pronto. Dopei pra evitar problema. Agora é só finalizar. Cara, se esse bicho não dropar muito a GCL, eu vou ficar muito revoltado. Ah, bom, ah, bom. 800, rapaziada. 800... Caraca, aí vem logo um ladrão querendo roubar minha GCL. Sai. Sai pra lá, sai pra lá. Agora eu quero ver e falar que não tem, rapaziada. Agora eu quero ver. Behemoth. Permitível é um de Battle Armor. Ficou no Ghidorah. Behemoth. Tá aí. Muito obrigado, Ghidorah. Valeu a pena matar, hein, galera. Tá armado. É, não tá. Ele não tá muito feliz, não. Deixa eu guardar ele. No próximo vídeo a gente dá uma rolada. Ó. Dá uma andada com ele por aí. E é isso, rapaziada. Seguinte. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Vou fazer a mesma coisa, né. Vou guardar é tudo. Quero nem saber, meu filho. Tô cansado de farmar isso, mano. Me dá esse elemento aí já também. Vou guardar tudo. E agora a gente tá tomando uns caijos, daí... Tá fazendo falta. Até pra gente fazer o Jagger mais forte também. Pronto. Tudo certo. Rapaziada, é o seguinte. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostaram, deixa aquele likezão bolado. Se você não for escuto, se inscreva. Eu não consegui achar um ângulo bom pra gente puxar ele aqui, pra gente mostrar ele direitinho, galera. Pera aí. Deixa eu ver se aqui vai. Aí, agora sim. Agora sim, rapaziada. Ele não tá muito bem aqui nesse local, não. Ele cabe. Ele cabe. O problema é que ele tá travando nos bichos. E tá meio lagadinho também. Caraca, ele ficou muito lindo com essa armadura, hein, rapaziada. Caraca, ficou da hora. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!